E um salve para o nosso inscrito Lucas Guilherme, que deixou os trapalhões financeiros, guerra da Plimbet. E mais um comentário do nosso amigo Lucas, os trapalhões financeiros, Speedpix, o Speedpix reverso. Está aí até o Speedpix na velocidade para pegar o forec dos investidores. E esse comentário foi hilário. Daniel, deixou assim, já já aparece a pirâmide do mendigo comedor. Vem para a B3, imagina o nome dessa pirâmide. Vixe, Palbet, o nome da pirâmide do mendigo. Essa é a mistura do Brasil com o Egito. Tem que chorar depois que ficar fudido. Essa é a mistura do Brasil com o Egito. Tem que chorar depois que o forec entrar. Vocês vão levar um fumo nessas pirâmides e depois não venha chorar. Na Biocoflix, vocês vão levar um fumo nessa pirâmide. Depois não venha chorar na Biocoflix. A realmente merecer a zona de conforto que te espera no futuro. Vem, Palitrade! Vamos observar um pouco o que andam comentando os investidores da Starbets. Um coloca assim, a dúvida, né? A licença de 1k não era para voltar entre os 200 reais? Aí coloca, em teoria, os lucros giram em torno de 20%. Mas tem a porcentagem da empresa. Logo mais, continua o texto. Ele fala, exato. Então, teoricamente, fica 130 para o investidor e 70 para a empresa. Isso se bateu os 20%. Tudo é calculado, rapaziada. O negócio é correr atrás de afiliado. Também para fazer a rede crescer. Ou seja, para que uma rede crescer, né? Ai, meu Deus. Pirâmide. Selo Ranca Briou nele. Batendo, Star já ajuda pra caramba. Estou na luta aqui para bater Star desde que entrei. Tem menos de um mês. Mas já estou quase. Aliás, estou fazendo um mês hoje. Ha, ha, ha. E o próximo falou assim. Eu não sei quanto tráfego pago, rede. Mas é simples. Você já ganha um percentual muito boa na Starbets. A empresa paga um percentual residual. Para você indicar mais pessoas para o projeto. Grande projeto. Aguardem o final. Então, é sua percentagem ou porcentagem residual dos lucros de quem você trouxe. Olha só, pessoal. Doquinha. Vinha terminar, Doquinha. Vinha ler essa miséria. Eu não. Vem, Doquinha. Depressa. Antes que eu lhe taque o soco. Ranca Briouco. Vamos observar o próprio César Imperador. O nosso faraó da Starbets. Como ele afirma que é difícil operar para milhares de pessoas aí. Fala, pessoal. Boa noite. Tudo bem, pessoal? Lembrando que se não tiver oportunidade, eu não entro. Quem me conhece sabe aqui quanto tempo eu opero. São mais de cinco anos nesse mercado. Então, as nossas entradas aqui são entradas grandiosas. E 30, né? É meio por cento da nossa banca, mas é 30 mil, 20 mil. Uma coisa é operar para mim mesmo. Outra coisa é operar para milhares de pessoas. Então, fica fácil demais. Então, espero que vocês tenham paciência, tá? Eu vejo o Oslo meio desesperado. Esse é o jeito dele. Ele já está comigo há dois anos aí. Então, a ansiedade acaba derrubando muita gente. Mandar grunha aqui no grupo é fácil. Quero ver mandar os reds, tá? Geralmente, essas pessoas, família, perdem muita grana e não postam os reds. Só postam os gruns, tá? Que é para receber elogios. Você já sabe como é que funciona a internet. A internet é assim. Então, deixa comigo. Na hora certa, o snap vai entrar em ação. Se vocês querem acreditar e continuar, a decisão é de vocês. Eu passo agora a palavra... Calma! Não se esqueça de conferir a sua inscrição aqui no canal. Não deixem o número finalizar com o número zero. O número de inscritos sempre não pode terminar com zero. Certo? E eu passo a palavra final. Encerrando essa miséria. Vocês sabem a quem. Você a realmente merecer a zona de conforto que te espera no futuro. Vem, Vale Trade! Vem, Vale Trade!